Música Passo agora a palavra para a companheira presidenta, a nossa eterna presidenta Dilma Rousseff. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria iniciar cumprimentando aqui a nossa querida coordenação da mesa, Rosana Ramos, cumprimentar o Giacomo Filibeck e agradecer pelas palavras que ele proferiu a meu respeito e dizer para ele uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei no presídio Tiradentes, que era onde nós acabávamos indo no final, não tem tradução para ele, é? Ele entende? Espero que sim. Então, quando eu lá cheguei, estava escrito na parede, algum preso escreveu na parede, porque ela tinha umas cinco camadas de tinta, Feliz do Povo que não tem heróis. e eu olhei para aquilo e comecei, aquilo ficou na minha cabeça. Por que Feliz do Povo que não tem heróis? Era uma espécie de denúncia-desabafo de quem escreveu. Por que Feliz do Povo que não tem de resistir à tortura, que não tem de resistir às restrições de direitos, que não tem de resistir, portanto, a todas as atrocidades cometidas ao longo da história contra os mais pobres e os mais oprimidos. era, ao contrário do que parecia, uma defesa da capacidade de cada uma das pessoas, as mais anônimas, que tem de resistir. As pessoas não nascem resistindo. As circunstâncias históricas obrigam as pessoas a resistir. E é o que está acontecendo, eu acho, com todos nós. Essa é algo que nós compartilhamos nesse momento de uma forma muito parecida. Por quê? Porque nós vivemos num momento em que, no mundo inteiro, a globalização levou a um aumento do desenvolvimento do capitalismo, no qual as finanças preponderam. Portanto, sempre as crises se tornaram mais lentas quando se trata da recuperação. Ao mesmo tempo, levou, ao contrário do que aconteceu na fase da democracia liberal, a uma imensa ampliação da desigualdade. E toda a ideologia da ascensão social que surge no pós-segunda guerra mundial, ela se desfaz diante de um aumento tão acelerado da desigualdade no mundo. Principalmente porque as finanças passam a ter uma preponderância na economia, levando a uma redução dramática dos próprios investimentos produtivos, comprometendo também a ampliação de empregos e oportunidades, prejudicando trabalhadores, pequenos proprietários, pequenos agricultores, e mesmo aqueles que produzem para o mercado interno, não têm dimensão para transformar uma parte das suas empresas em bancos. Esse processo explica, esse processo de extrema desigualdade, de perda daquilo que você falou, que é a hipótese de que sempre o meu filho viverá melhor que eu, levou a um problema na questão da democracia. A democracia se vê mitigada. Nós não estamos vivendo a democracia, a expansão democrática do pós-guerra. Depois de 80, tanto com o Reagan quanto com a Thatcher, mudou, através de uma desregulamentação brutal do sistema financeiro, mudou as condições pelas quais se apropriam dos lucros. E aí se vê aquelas manifestações, o 1% contra os 99%. Aquilo que a Oxfam fala do mundo, do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra e de qualquer país. um aumento imenso dos ricos, um aumento dos muito ricos, baseado em títulos, ações e manipulação financeira, e uma diminuição, inclusive, do desenvolvimento científico e tecnológico, com redução de emprego e com uma precarização do trabalho. É interessante que isso, de uma certa forma, foi um pouco contrarrestado na América Latina, pelos governos populares. Porque, enquanto esse processo ocorria, nós estávamos em plena fase de distribuição de renda aqui no continente, na Argentina, no Brasil, no Uruguai, nos outros países. Alguns mais, outros menos. Mas a grande maioria estava nesta fase. Este processo, que vai levar à crise de 2008 e 2009, ele mostra também, começa a mostrar também um grande problema. porque, quando os governos não são capazes de atender às demandas sociais, eles se tornam, progressivamente, não de forma, vamos dizer assim, explícita, mas eles fazem com que uma parte da política se torne irrelevante para as pessoas. As pessoas identificam, na incapacidade de atendimento da política, uma deterioração dela. E surge também, do ponto de vista ideológico e cultural, e muito manipulado pela mídia, uma intensificação, uma radicalização da forma tradicional de explicar a realidade, que é explicá-la pela aparência. Aparência das coisas. Daí, é estarecedor, mas é isso que acontece, que os migrantes, os migrantes mexicanos, sejam responsáveis pela concentração de riqueza no maior império do mundo. quando essa concentração de riqueza deriva de um modelo de curto prazo em que CEOs, ou seja, os donos das empresas e também seus dirigentes e a autoadministração recebem em ações. E os preços das ações, então, têm de ser manipulados para cima. E o crédito passa a ser um instrumento de especulação. toma emprestado, aplica na Bolsa, comprando a sua própria ação. Até a Apple, que tem um lucro de mais de 800 milhões de dólares ano, toma emprestado. Porque, como todos sabemos, a rentabilidade do capital de terceiro é sempre exigida menor. Você pode ter uma rentabilidade menor do que o seu capital. Então, este processo é um processo brutal de concentração de renda. E aí, por que o Trump? Por que o Brexit? Por que o crescimento da extrema-direita? De uma certa forma, nós estamos em uma transição. Eu não acho que nós podemos explicar internacionalmente, por aquela frase do Gramsci, a situação que o novo não nasceu e o velho não morreu. O velho perdeu, é que nem a serpente, perde a pele. O velho perde a pele. A pele, hoje, é outra. A pele não é o capital industrial oligopolista, a pele é o capital financeiro. É essa pele é que voltou novinha em folha desde os anos 80. E está maturando. Esse é um processo. Eu considero que há um problema sério, sim, em relação à democracia liberal. E concordo. A democracia liberal, para nós, da esquerda latino-americana, não é, Tayana? que discutimos entre os limites da representação democrático-burguesa, que não bastava só falar em liberdade de organização, não bastava só. Tornou a democracia liberal algo progressista em si, porque ela perde a data de validade para eles, mas não perde a data de validade para nós. E aí, eu acredito que surgem duas coisas. Surge também essa incapacidade, ao ter a incapacidade de responder no nível de outrola, as demandas da população, surge a questão que é internacional, de desvalorização da política. De imensa desvalorização da política, porque é um método pelo qual jamais aparece que é a questão da desigualdade, que é o produto da reação das pessoas. Eu reajo contra os migrantes. Eu vou reagir, eles estão tirando meu emprego. É a minha visão imediata. Não é a visão, ou seja, não é o processo do sistema. E isso eu acho que ocorre também em algumas manifestações. Por exemplo, nós tivemos uma manifestação aqui parecida com os jalecos amarelos, que é os caminhoneiros. De fato, aumentar em 400% o preço da gasolina é um escândalo. E transforma os donos de empresa, eles também estão incomodados, eles não têm condição de cálculo econômico, você não sabe o que você vai gastar, qual o seu custo. Tem problema para o caminhoneiro, que tem seu caminhão. Tem problema para todo mundo. Mas a causa disso é o aumento do preço. O que leva ao aumento do preço? O que leva ao aumento do preço é uma submissão de um governo aos interesses de uma minoria que controla as ações financeiras da Petrobras. E, ao invés de prestar contas por conjunto, você presta conta para essa minoria. A manifestação passa a ser contra o aumento do petróleo, contra o aumento do gás de cozinha. Lá, agora, é contra a taxação. A taxação, eu acho ótimo diversificar a matriz energética, só que o problema da França não é a diversificação da matriz energética. É como em qualquer país da Europa, a imensa perda de direitos e precarização do trabalho que estão tentando fazer. E que chega a um ponto que passa da medida. Quando passa da medida, o movimento também se extrapola, ele aparece, ele se transforma e se torna um movimento que muitas vezes rejeita a política. Por quê? Porque o processo de desqualificação da política tinha começado lá atrás. Nós aqui vivemos isso. E eu acho que temos de discutir quais são as formas de democracia que estão substituindo a democracia liberal. Alguns chamam de democracia mitigada. Outros falam em estado de exceção que corrói a democracia por dentro. Você tem várias categorias e várias manifestações disso. Aqui no Brasil, nós vivemos, nos últimos anos, a partir do golpe de 2018, 16, nós vivemos um processo de construção, de constituição, eu acredito, de uma... não tendo a melhor forma de denominá-lo, eu escolho estado de exceção, ou seja, aquele que convive com a democracia, em que corrói a democracia por dentro. Não é como uma ditadura militar que nós já vivemos, que você tem uma eliminação integral dos direitos. O direito de manifestação, de liberdade de imprensa, de organização. Você tem uma perda genérica para todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Esse é o processo de ditadura. Qual é a diferença do que nós estamos vivendo? Por que sempre negaram que seja golpe? Negaram que seja golpe porque o golpe evidencia, e, vamos dizer, revela e torna claro, faz um striptease de uma tomada indevida do poder. Por isso não pode chamar golpe, porque, ao contrário dos golpes passados, vocês lembram que tomavam uma televisão ou um rádio e falavam, olha aqui, dei um golpe aqui, e assim, assim, assado. O golpe, os golpes anteriores eram evidentes, esse tem de se ocultar. Golpear a democracia neste novo momento é algo a ser ocultado. Então, eu digo para vocês, eu acredito que há que radicalizar a luta democrática, combinando com a emergência do neoliberalismo. Não é possível sermos só democratas. É bom lembrar que, no Brasil, começou com o meu impeachment, passou com a adoção de uma pauta econômica e social anti-soberania nacional também, que não teve nenhum voto, e passou, e chegou o momento em que prende-se o Lula, porque o Lula ia ganhar a eleição. Então, você ter três momentos da etapa anterior, que prepara uma nova escalada. essa que o Lula não podia ganhar a eleição derivava do fato do seguinte, todo o sistema golpista ele tem de se reproduzir. Deixar o Lula ganhar a eleição impediria a reprodução, impediria que eles aprofundassem a venda da Petrobras, que eles ampliassem a perda e a desregulamentação dos direitos dos trabalhadores, porque estão dizendo que a reforma trabalhista é incompleta, a Previdência, e a Escola Sem Partido, a Independência do Banco Central e por aí vai. O Lula não podia ganhar a eleição e estava ganhando. Fizeram de tudo para ele não ganhar. Prenderam, primeiro fizeram um processo, depois prenderam, depois de prender impediram que ele fosse candidato, depois de impedir que ele fosse candidato, impedir que ele falasse. Esse processo culmina com uma eleição. Nessa eleição, se pretende legitimar todo esse processo anterior. Sobre uma hegemonia, no caso do Brasil, não necessariamente todos assumirão essa forma, mas no caso do Brasil, um autoritarismo que tem um corte neofascista no Brasil. Por que neofascista? Porque ele articula o neoliberalismo, é claro, com um componente, que é, você não basta, você derrotar eleitoralmente seus adversários. A derrota, querer derrotar eleitoralmente o adversário, é da regra do jogo democrático. Faz parte do jogo democrático. mas destroçá-los não faz. Destruí-los não faz. Nem os adversários políticos, nem os movimentos sociais militantes. Este corte, é esse corte que faz com que se combine duas coisas. Há que ter muita... Por que eu falo em radicalizar a democracia, que é a coisa mais importante para nós, formalmente? Por quê? Eu acredito que a democracia é uma maneira, a radicalização da democracia, é uma maneira de você combinar o caráter popular dos direitos sociais sociais do seu povo ou de qualquer povo com a defesa da sua soberania, porque nos nossos países está em questão, sim, para quem que vão nossas riquezas? Para onde que vai tudo que nós conquistamos em matéria de... Por exemplo, não é só dos nossos minérios e das nossas terras férteis, mas toda a tecnologia que nós desenvolvemos para fazer um jato, um jato médio. Tem uma tecnologia, o Brasil produz jato médio. E eles fizeram o quê? Estão querendo vender quem produz os jatos médios e concorria com a Bombardier e com a Boeing querendo vender para a Boeing. Isso é tecnologia feita por nós. Você pode compartilhar. Ninguém é contra de fazer parceria, mas por que vender? A mesma coisa, nós somos um país que conquistou a exploração, a capacidade de explorar em águas profundas, em grandes profundidades e com altas temperaturas. Por que entregar os poços? Ah, não, a Petrobras não tem dinheiro. Como que a Petrobras não tem dinheiro se qualquer banco do mundo procurará uma empresa de petróleo para emprestar? Então, nós vivemos um momento em que tem muita coisa em questão e a democracia é uma forma pela qual nós teremos de nos manifestar e de levar até o último, até o limite todo um processo de luta. Eu acho, e aí eu quero encerrar falando isso, eu acho que tem, além disso, uma outra grande novidade, além da emergência da extrema-direita, acho que tem uma outra grande novidade internacionalmente falando, que são as chamadas novas mídias. Não acho as novas mídias, elas neutras. Elas, como a gente não fala que a televisão e o rádio ou qualquer coisa é neutra, as novas mídias são novas mídias, são tecnologias que podem ser usadas de várias formas. Nós assistimos, nessa última eleição, o aspecto disruptivo, o disruptivo, depois eu explico o que é, no que se refere à eleição brasileira. Pela primeira vez, quem não tinha partido, não tinha tempo de televisão e não ia ao debate, pôde ganhar a eleição. Mas como? Como que sem partido, sem tempo de televisão e sem ir a debate, você ganha uma eleição? Porque se criou um novo território político. O território político é feito pela nova mídia. se nos Estados Unidos eles usaram o Facebook, aqui eles usaram o WhatsApp. O que é disruptivo? É disruptivo quando qualquer tecnologia, ao entrar no sistema político, ela faz desaparecer uma outra. Exemplo, eu sou da época que nós usávamos aquele... Não, não, eu estou falando daquele negócio, nem sei o nome dele mais. A gente, em vez de assistir a Netflix ou qualquer outro, Prime Video ou qualquer outro, a gente usava um cassete. Um cassete. Outro dia, eu vi um disco de vinil. Eu sou da época do disco de vinil. Eu comecei minha vida escutando história de fada em disco de vinil. Vocês são mais novos. eu sei, a tecnologia é disruptiva. O que eu estou dizendo é que a mídia social, do ponto de vista político, cria um outro espaço, cria um novo espaço. No caso do WhatsApp, ele é mais complicado, porque é um espaço no qual, se a relação é bilateral, então, você não tem uma situação de diálogo coletivo no sentido inicial. O diálogo coletivo sempre é filtrado através de uma relação. E isso permitiu um nível de expansão do território em que nós não estávamos completamente presentes nesse território. E isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, a presença forte de mídias sociais. Eu acredito que a radicalização da democracia tem de passar pelo uso das mídias sociais como forma de interação entre todos. Nós precisamos disso para poder expandir esse processo, principalmente nós que teremos aqui na América Latina, para nós era muito importante, que as nossas articulações se dê em vários níveis, mas nós não podemos prescindir de uma grande frente democrática e popular. Não podemos prescindir dessa articulação. Então, eu encerro dizendo que eu acharia muito oportuno para todos os movimentos, partidos, organizações, conglomerados que lutem do ponto de vista progressista ou do que no passado era um terreno que chamava esquerda e que eu acho que nós temos de torná-lo um terreno novamente, fazer esse terreno modernizado se tornar novamente um terreno que atraia milhões de pessoas, jovens e trabalhadores, nós vamos ter de usar essas mídias. Até porque, cá entre nós, aqui no Brasil, os trabalhadores usaram em greves, eu me lembro das greves que envolviam os trabalhadores de hidrelétricas e usaram também como mecanismo de convocação na greve dos caminhoneiros. Os jalecos amarelos fizeram o mesmo. Então, não é algo que nós podemos achar que não veio para ficar. O uso das mídias sociais nos movimentos políticos e sociais veio para ficar. Ou nós encaramos eles ou seremos burocratas. Muito obrigada. Obrigada, presidenta, pela sua intervenção. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Obrigado.